A gente não quer assustar você com a internet não, muito pelo contrário, a gente quer que você conheça como é que a coisa funciona e a partir daí que você tome as suas precauções, que você saiba lidar de uma forma adequada, que você use para o bem seu e do povo de um modo geral e não use para o mal, nem do público, nem para o seu próprio mal. Esse é o grande lance. Então, vamos começar pelo seguinte, como é que a gente pode se proteger, se precaver nesse mundo da internet, no mundo digital, para evitar ser vítima ou cometer o crime digital? Quais são os mecanismos de proteção? Você quer começar? Começa, Nath. Bom, apesar de nós termos algumas leis já com crime próprio para o computador, há uma vulnerabilidade muito grande ainda acerca desse magnetismo utilizado, porque como os jovens, porque não é novidade para os jovens o mundo eletrônico, é novidade para mim, para você, para você, mas para eles não. Então, para eles é muito mais fácil lidar com isso do que uma máquina de escrever. Então, eles não sabem se proteger contra isso e o nosso ordenamento jurídico, ele está um pouco obsoleto acerca desse assunto. Nós temos a lei 12.73 de 2012, foi quando aconteceu aquele fato de uma pessoa buscar os dados de uma outra no computador e ela estava com fotos, etc. E resolveu? Não resolveu, porque o bem jurídico tutelado não é um só, não é o patrimônio, não é a vida, não é um ou um ou outro, são todos, porque dentro do crime digital, nós temos que ter vários bens jurídicos tutelados. Miri, desculpa, mas o que a gente pode dizer, então, para esse jovem, para esse público que lida com essa internet, para que ele tenha mais segurança, para que ele cuide, para que ele se proteja? Quais são as dicas que a gente pode dar para ele? A ideia é, eu tenho o Face, eu tenho o WhatsApp, eu tenho todas as redes sociais que eu posso utilizar, mas eu sou cautelosa. O que falta, acho que na sociedade, ainda mais modernamente, é exatamente as pessoas serem cautelosas naquilo que vai postar, o que vai dizer, as fotos que põem determinadas posições, porque vem uma outra pessoa, capta sua foto, muda, altera e coloca depois até o seu celular mesmo ali, dizendo que você está oferecendo os serviços de prostituição, foi o que aconteceu e houve um julgado sobre isso e o juiz pediu para que o provedor informasse as pessoas envolvidas e todas as pessoas vão ser responsabilizadas. Então, não basta eu só também alterar a foto, até a pessoa que entra, que olha, que comenta, porque o CIP vai estar gravado. Então, a ideia é, jovens, que evitem determinadas fotos, lugares que estão dizendo, a adolescente está em casa, a mãe não está, o pai não está, e ela diz assim, estou sozinha em casa agora. Alguém está lendo aquilo, alguém está observando aquilo. Isso é sério, porque aconteceu um caso verídico, que uma menina disse que estava sozinha, entrou uma pessoa, se passando por uma adolescente, conversou com ela, pegou todos os dados dela e conseguiu entrar na casa dela e estuprar a menina. Então, isso é muito sério. Por isso que a proteção, a medida cautelar é muito mais eficaz do que a judicial. Você deu duas dicas aí na sua fala agora, né? Uma, dessa questão da cautela, do cuidado com aquilo que eu posto. Porque tudo que eu postar pode ser para o meu bem ou pode ser para o meu mal. Mas a outra dica que você deu também é, não pense que se você postar, se fingindo de outra pessoa, né? Se você colocar dados ali, sofismar dados, que você está livre de ser descoberto. Não, porque os dados ficam registrados e há sempre como se saber quem foi que postou aquela informação e vão chegar até você. Entendi direito? Exatamente, e tem um dado até importante, é no sentido de que até eu que tenho senhas e deixo um terceiro utilizar o meu computador, a minha senha, isso é muito sério. Se eu deixo ele usar, o artigo 13 entra, porque a pessoa tem o dever de cuidado. Então, eu tenho que ter cuidado com a minha senha, com os meus dados. Quando eu também não tenho, quando o IP registra, registra no meu dado. Só que não fui eu que cometi o delito. Mas então, quando você utiliza, desligue tudo, vai numa lan house. Às vezes a pessoa esquece lá o hotmail aberto ou uma senha acessível, ou a pessoa consegue acessar a sua senha sem querer, você gravou. Quer gravar a sua senha? Quer gravar a sua CPF? Isso é muito sério. Então, são cuidados que nós temos que ter. É, isso aí talvez seja uma dica, né? Eu deixo duas dicas. Poxa, imagine que você está no Maracanã e comporte-se como se você estivesse sendo filmado em um casamento. Como é que é isso? Você já viu quando você está no Maracanã? Você automaticamente, quando entra em um grande estádio de futebol, em um grande lugar, as pessoas, umas não se individualizam das demais. Até a hora que uma câmera faz assim, e aí filma você. E o Maracanã inteiro vai estar te vendo. Será que o seu comportamento vai ser o mesmo no momento da filmagem do que o comportamento que você adotava um pouquinho antes? Comporte-se como se você estivesse em um casamento e foi filmado. Você já viu quando você está sentado, batendo papo, interagindo, vem a câmera de filmagem, você vai começando. Quando ela para... Não, não vamos bater uma foto, estamos filmando. Por que que naquele casamento você se comporta? Porque você está querendo preservar a sua imagem. Note, se você adotar esse comportamento de preservação da sua imagem em um Maracanã, só que um grande Maracanã, multiplique esse Maracanã pelo mundo, nesse Maracanã mundial. Imagine que você há todo tempo está no Maracanã e que aquela sua imagem pode aparecer. E para que ela não apareça em uma situação que você não gostaria, se comporte como se você estivesse sendo filmado em um casamento. Todos os dados que a gente coloca na internet, eles ficam guardados em algum lugar? Efetivamente ficam guardados e é possível se chegar a eles, num caso judicial, na hora do crime, na hora da busca dessa informação, é possível se chegar até ele? Sim. Pode falar. Sim, efetivamente sim. Essa é a grande vantagem do meio digital. A dificuldade é que às vezes os provedores, eles não querem dar acesso a esse tipo de informação, porque é muito interessante. Olha, eu não digo que guardo esses dados, porque eu não tenho esse nível de responsabilidade. E também digo que não guardo esses dados, porque se eu quiser utilizar esses dados contra você ou a favor dos meus interesses comerciais, tudo bem, eu posso utilizá-los. Só para você ter a noção, o que é o sistema de filtragem hoje de informações, o Facebook tem um grande sensor de seios. Qualquer fotografia que um seio esteja à amostra, ela não será publicada. Então, note, se existe a possibilidade técnica de filtrar um seio, você imagina uma informação falando mal do Renato Porto. Claro que existe. E aonde fica isso? Os provedores têm acesso a isso? Graças a Deus, sim. Então, a resposta é positiva. Todos esses dados ficam registrados. A gente tem que ter um tempo razoável de registro. Já estou dizendo logo a vulnerabilidade, porque os provedores podem dizer, ah, nós não guardamos por esse determinado tempo, por mais que o marco civil hoje venha prevendo mais ou menos um período para isso. E se você tiver qualquer tipo de problema, depois você recorrer judicialmente, por ordem judicial, você pode obter essas informações. Quando uma pessoa é vítima de um crime digital, qual é o caminho? Como é que ela deve fazer? Porque o processo é semelhante a um processo de qualquer outro crime, os caminhos que ela deve seguir são os caminhos por onde começar. Dá uma aula disso, vai lá, super especialista. Ai, não. É, na realidade, o caminho é o mesmo, né? É um crime, não muda. O fato de ser digital, ele não muda. É como se eu cometesse qualquer outro crime. Ou se fosse na esfera cível, na esfera trabalhista, na esfera criminal, o problema é conseguir as provas. E aí, só uma medida judicial. Aí tem que pedir ao juiz, fazer uma petição, pedir a ele para que forneça todos os dados que foram inseridos de forma irregular ou irresponsável. E aí, o provedor vai ser obrigado a fornecer todos aqueles dados para que eu possa imputar aquele crime àquela pessoa que eu digo que é ré no caso. Então, nesse caso, sim. Então, o caminho é o mesmo, não muda, não altera. Só há uma grande dificuldade de se provar o crime. Dificilmente isso é um homicídio. Matei, tem a arma do crime, tem a pessoa, tem a vítima, tem o corpo. E o crime digital, ele está no mundo virtual. Esse é o grande problema do crime digital hoje em dia. Por isso que as leis, elas estão muito vulneráveis ainda. Então, a ideia mesmo é evitar. Então, como o ordenamento jurídico ainda não tem uma proteção que possa garantir o direito, evite determinadas situações porque, além do sofrimento que a pessoa tem, constrangimento, porque geralmente, como o Renato Porto falou, é sempre direito à imagem, são fotos utilizadas para denigrir a honra de alguém, essa vítima, além do sofrimento que ela está passando, vai ser uma via cruzes até que ela consiga obter o direito dela. Mas consegue, né? Você tem delegacias especializadas. Na busca, os meios concretos. Onde é que eu vou? E tem uma delegacia própria para isso no centro da cidade, que é para crimes digitais. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, a gente sempre vai achar. É, se você tiver uma delegacia especializada na sua região, ótimo. Caso contrário, você vai para a delegacia tradicional, faz seu registro de ocorrência e tudo vai... E segue normal. E segue normal. A gente já vai aí para o nosso último intervalo, vou para o intervalo e volto, porque eu ainda queria ouvir vocês sobre a questão do Secret, né? Um aplicativo que está aí, através do qual a gente pode ser anônimo completamente na internet, pode mesmo. E quando se faz uma besteira usando o Secret, de quem é a responsabilidade do dono, de quem desenvolveu o aplicativo, ou vão conseguir me responsabilizar também por conta disso. Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus para mim.